Alô, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes pra elucidação de uma dúvida do meu ex-aluno, Lucas. Ele me escreveu, esses dias eu estava no meio de um episódio de How to get away with murder, né? Pra quem não sabe, eu adoro esse seriado. Gente, é um bafo total essa série. Coisa de louco. Quando você acha que você tá pegando o fio da meada, acontece um regaço lá e tudo vira de ponta cabeça. Você não sabe mais quem fez o quê, sei quem tá falando a verdade. É o foar. Então, eu estava lá assistindo o meu How to get away with murder e o Lucas me escreveu perguntando qual era a diferença entre Kill e Clue. Olha que providencial. Eu estava assistindo o How to get away with murder e ele veio me perguntar de Clue. Nossa senhora, achei o máximo. Aí, vamos lá então à explicação. Qual é a diferença entre Kill e Clue? Porque as duas coisas significam pista. Pista do quê, né? Então, assim. Kill. A primeira aqui, ó. Kill significa sugestão, dica. É uma deixa. Sabe no teatro, o povo fica esperando a deixa? Na novela, fala assim, ah, você não deu a minha deixa. Isso em inglês é Kill. Ou seja, é um sinal pra uma ação. Eu tenho que esperar alguma coisa acontecer. Essa é a minha Kill pra que eu haja. Beleza? Então, Kill é esse sinal pra minha ação. Então, vamos ao exemplo aqui. I guess this is our Kill. Eu acho que essa é a nossa deixa. Entra em cena. Vai! Uh! Né? Beleza? Tudo bem? Então, Kill é esse sinal pra que você faça alguma coisa. É esse tipo de pista. É uma sugestão pra que você haja. E Clue. Clue. Essa é bonita, né? Clue. A diferença das duas é que uma tem e a outra não tem, né? Essa é a diferença, gente. Uhul! Não. Clue também significa pista. Só que no sentido de indício. É. É um fato ou uma ideia que serve como? Pra revelar alguma coisa ou pra resolver um problema. Tô vendo aqui na cola que nem eu sei o que eu escrevi. Gente, nossa senhora, como é ruim de ler minha letra às vezes. Então, vamos lá. Clue é um indício. Ou seja, é um fato ou uma ideia que serve pra revelar algo ou pra resolver um problema. Vamos aos exemplos. It's just a clue to get us to the location. É só uma pista pra nos levar até o local. I still don't have a clue. Eu ainda não tenho ideia. Não tenho nenhuma pista. Não sei de nada. Beleza? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, então. Que cue é uma deixa. É um sinal pra que você haja. E clue é um fato que vai revelar alguma coisa ou resolver um problema. Tudo bem? As duas coisas significam pista em inglês. E é por isso que o Lucas me perguntou qual que era a diferença entre essas duas palavras. Pista e pista. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Eu volto a qualquer momento pra mais um Slice of English. Pra resolver alguma dúvida de vocês. Um abraço! Um abraço! Um abraço!